Opa galera, hoje vou fazer um modo, carreira, diferente de muitos não vou, fazer o início no Brasil. O jogador escolhido, foi o Féu Antorres. Vou começar no Cristal, camisa 89. Hoje terá um jogo contra o Wolves, da Inglaterra. Vou entrar no segundo tempo. Começou o jogo. Acabou o primeiro tempo. Técnico me colocou para jogar. Meu primeiro gol. Técnico me colocou para jogar.